Josimar Moura Sousa foi preso em uma operação da Polícia Civil coordenada pelo delegado Pérex Lima. A prisão aconteceu ontem à tarde na cidade de Lima Campos. Josimar é suspeito de envolvimento em um sequestro relâmpago que aconteceu em agosto do ano passado, que teve como vítima a esposa do tesoureiro do Banco do Brasil, aqui da cidade de Pedreiras. Ainda de acordo com a Polícia Civil, Josimar é suspeito de envolvimento em outros assaltos a bancos, principalmente um assalto que aconteceu em Santo Antônio dos Lopes. O delegado Pérex Lima traz mais detalhes a respeito da prisão de Josimar. Tivemos em agosto do ano passado uma situação mediante sequestro da família do tesoureiro do Banco do Brasil, daqui da cidade de Pedreiras. E logo que tomamos conhecimento do fato, já iniciamos a investigação. E de lá não paramos. E conseguimos chegar ao nome do Josimar, que está sendo investigado por ter envolvimento e provavelmente tenha liderado essa quadrilha. E logo identificamos quem seria essa pessoa. Pedimos o mandato de prisão temporária ao juiz, que foi deferido, e ontem nós cumprimos essa medida. Tanto o de prisão como o de busca na casa dele. Apesar de não ter sido localizado nenhuma droga ilícita, nem arma, fizemos algumas apreensões que podem nos ajudar na investigação. Doutor, ele reside realmente em Lima Campos ou estava apenas de passagem? Estava omiseado por lá? Não, ele realmente reside em Lima Campos. Ele hoje, ele já tinha uma outra família, né? A família anterior, inclusive, ele confessa que até um gato de energia ele tinha feito na casa dele, ele confessou aqui na casa da família anterior, e que também foi identificado por nós. E aí acionamos a SEMAR, a SEMAR fez o levantamento e também foi identificado. Suspeito de outros crimes na região? Bem, ele já foi investigado por uma receptação, mas recentemente foi absorvido, e também é investigado por um estourou a banco, acho que em Santo Antônio dos Lopes, salvo engano.